Box 14, Poral Calandres II, criador e expositor José Maria Campiotti Moela, estabelecimento Cabanha Dom Poro, Uruguai. O jinete Juan Pablo Gonzalez. Recebe também junto a premiação a Taça de Criador. Ataça de Criador. Ataça de Criador. Ataça de Criador. Ataça de Criador. Obrigado. 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 Média das andaduras 12.433. Pox 14, por Alcalandria II, por Ilustre Marpá e por Alliminha. Criador e expositor, José Maria Campeote Boela, estabelecimento do Cabanha Dom Poro, Uruguai. O domador e ginete, Juan Pablo Gonzalez. Obrigado. Obrigado. Média da figura, 10.500. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Para já. Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá! Notas do box 13 é igualzões e a média 12.376. Notas do box 14 é igualzões e a média 13.726. Nota do box 14 é igualzões e a média 10.626. E agora 12.421, rígam 2.14. Vamos lá. 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 Vamos lá.